Já! É no um! É no três, cara! Você já foi no um! É um, dois, três e já! É um, dois, três e já! O Matheus ganhou de novo, galera! Matheus ganhou de novo, galerinha! Então é um! Então é dois! Então é três! Já! Fala, pirralhada! E aí, galerinha! Joinha, joinha! Galerinha, olha só, galera, que nós conseguimos montar com as pecinhas, galera! Olha, a caixa ali tá cheia! Galerinha, nós já temos vídeos aqui com um carrinho montado, mas só que é diferente desse aqui, com um balanço e também com a academia que o Matheus montou, galera! Olha só, nós montamos carros de Fórmula 1, galerinha! Olha que legal! Vamos virar pra cá! Opa, apelanto! E aí, cara? Tudo belezinha aí? Oi! Tudo bem, cara! Tá tudo beleza! Tudo tranquilo! Hoje quem vai ganhar a corrida sou eu! Não, não! Quem vai ganhar a corrida sou eu aqui, cara! Eu que vou ganhar! Eu que vou ganhar! É, galerinha! Hoje o bicho vai pegar! Opa, já soltou aqui o aerofólio! Olha só, galerinha! Os carros de corrida! Ó! E como que funciona, galerinha? Esse daqui, ó! É o propulsor que nós montamos! É o propulsor! Então, o Matheus já tá chegando aí, galera! Pra gente apostar uma corrida! Galera, muito legal! Não é? Olha só! O que vocês acharam? Olha só, galerinha! Olha! Olha como é que ficou legal! Como é que ficou irado esses carrinhos! Galerinha! Então, galerinha, é o seguinte! Aqui tá o propulsor! Outro propulsor! Ó! Vamos lá! Aqui eu coloco um carrinho encostado aqui! Aqui outro carrinho encostado! E é o seguinte, galerinha! Aqui a gente vai bater, ó! Vamos lá! É um! Aí eu preciso que o Matheus esteja aqui pra ele ir no outro carrinho, né, galerinha? É um! É dois! É três! E... Já! Uh! E aí, galerinha, o que vocês acharam? Achei muito legal, hein? Só que como eu tô filmando, eu tô com uma mão só, galera! Então fica um pouco complicado! Mas vamos lá, mais uma vez! É um! É dois! É três! E... Bandeira quadriculada! Vai! E aí, galerinha, o que vocês acharam, galera? Olha, eu achei demais! Vai ficar mais legal ainda quando o Matheus chegar aqui e a gente continuar esse vídeo! Então, enquanto isso, galerinha, se vocês ainda não são inscritos no canal, inscreva-se no canal, deixa seu likezinho no vídeo, vai na nossa playlist que lá tem vários vídeos do canal, galera! Olha só! Tem vários vídeos que... Tá uma bagunça danada ali, galerinha! Não reparem, né, galera? Olha só! Mas tem muitos vídeos no canal, galera! Tem vídeo com pista, vídeo com carrinhos, vídeo jogando bola, vídeo passeando, vídeo no shopping, vídeo na praia, vídeo de tudo quanto é lugar, galera! Mas pra isso, vocês precisam inscrever-se no canal, porque se você não inscrever-se no canal, não vai chegar notificações de novos vídeos pra você e provavelmente você não vai ver mais vídeos aqui do canal diário de um pirralho, beleza, galerinha? Aqui na descrição do vídeo, galerinha, tem todas as nossas redes sociais, curte a gente lá também, segue a gente lá também, beleza, galera? Então, Matheus, entra cá! Olha ele chegando aí, galerinha! E aí, Matheus? Bora pra uma corrida com os carros de corrida ali? Partiu eu e você? Nossa! Nem penteou esse cabelo aí, cara? O seu é esse. O seu é esse? Com um boneco azul? Ah, então tá beleza, então. A gente fechou. Eu acho que a gente podia ir lá no corredor. A gente vê quem chega no meio. Nossa, e esse cabelo todo atrapalhado aí? Vai, 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 Então, por isso que eu tô falando pra gente ali no corredor. O corredor tem mais espaço, ele é mais comprido, é mais longo, né? Bora lá? Pega o seu aí que eu pego o meu lá. O meu é esse aqui. O seu com o azulzinho? Você gostou mais desse? Sim. Beleza, então, hein? Então, bora lá, então! Galerinha, então, os carros estão à poste do nosso carro de Fórmula 1. Os pilotos aí estão ali aquecendo os motores. Oi, Matheus! Matheus também tá aquecendo o motor, galera. Galerinha, esse daqui é o propulsor, como vocês já viram, né? Então, é o seguinte. E o Matheus já foi, galera! Vamos ver o papai até onde que o papai vai. Matheus, deixa o senhor aí. Ré 1, ré 2, ré 3 e... O Matheus ganhou, galerinha. Traz o do papai aí, traz o do papai aí. Deixa o papai ver. Cadê o meu, Matheus? Pega lá o meu, lá, Matheus! Galerinha, então vamos pra mais uma tentativa. É no 1! É no 3, cara! Você já foi no 1! É 1, 2, 3 e já! É 1, 2, 3 e já! E o Matheus ganhou de novo, galera! Matheus ganhou de novo, galerinha! Galerinha, então vamos mais uma vez. Já tá 2 a 0 pro Matheus. É 1! Mas eu fui lá no final, eu ganho de você e eu ganho de um presente. Ah, é? Você ganhou de um presente? Eu ganho de um presente aqui, se eu ganhar até o final. É 2! É 3! E... Já! Já ganhou, hein, Matheus! Mas você ainda tá na frente, tá? 2 a 1 pra você. Traz os carrinhos aí, traz o do papai também, traz o do papai também, uai. Ai, pata lá no final, se eu for lá longe, eu posso ganhar o canuguinho, não é, mãe? É. É. E cadê o carrinho do papai? Pega aí, pega aí, Matheus! Vamos pra mais uma rodada. Está 2 a 1 pro Matheus. Galerinha, 1. Galerinha, 2. Galerinha, 3. Galerinha, já! Ih, o Matheus ganhou mais uma, galerinha. 3 a 1 pro Matheus, galera. 3 a 1 pro Matheus, galerinha. Então, bora agora pra mais uma disputa, Matheus. Bora lá, você está preparado? Pai, agora sem ganhar, rápido, vai fazer outro disputa. Ah, então tá bom. Você está preparado, Matheus? Sim? Ah, eu também estou preparado. Então, olha só. Então, galera, vamos pra mais uma disputa de mais uma, galerinha. Matheus, 1. Matheus, 2. Matheus, 3. Matheus, já! Dessa vez, o papai ganhou! Está 3 a 2 pro Matheus. O Matheus ainda está na frente. O Matheus está ganhando. Vamos mais uma vez, Matheus. Bora lá, pega o do papai. Partiu pra mais uma disputa. Está 3 a 2 pro Matheus. O Matheus está na frente ali. Está ganhando a corrida, galera. Agora é a disputa de mais um. Olha só. O papai pode empatar com o Matheus agora se o papai ganhar. Mas se você contar 3, eu vou. Então vai. Então bora lá. Então é 1. Então é 2. Então é 3. Já! Ah, o Matheus ganhou de novo, galera. 4 a 2 pro Matheus, galera. E você comprar o Lucas no cima? Se eu ganhar mais um. A chance do papai de empatar, galera. Era agora, galerinha. Era agora, ó. Matheus, então é o seguinte, hein? Está 4 a 2 pro Matheus, galera. Vai lá, vai. Ah, joga aí. Tá bom de medo. Uhul! Oita! Vai lá! Uhul! Galerinha, está 4 a 2 pro Matheus. Então nós vamos fazer mais uma disputa aqui. Matheus, bora pra mais uma disputa? Ó. Então vai, hein? Essa agora eu não vou te dar mole não, hein, Matheus? Essa agora eu não vou te dar mole, hein, Matheus? É 1, é 2, é 3, é já! É 1, é 2, é 3, é já! O papai ganhou! 4 a 3! 4 a 3! O papai tem só mais uma chance de empatar, galera. Se o papai empatar agora, o papai vai ter direito à revanche. Se o Matheus ganhar, o Matheus já é campeão direto. Aí não tem mais jeito pro papai. Matheus, bora lá? Então bora, então! É 1, é 2, é 3, é já! Ah, não! Matheus ganhou de novo, gente! Matheus ganhou de novo! 5 a 3 pro Matheus. Não tem mais chance do papai alcançar ele, galera. Se eu tivesse empatado, galera, 4 a 4, a gente ia pro melhor de 5. Mas o Matheus ganhou. Não tem jeito. O Matheus foi o campeão, Matheus! Olha! Mais uma chance pra mim? Olha, galera, o Matheus me deu mais uma chance, hein? Na bolinha de gude, a gente chama isso de irapinda. O papai tá indoapinda! É a chance dos patos. Matheus, então bora lá, mais uma chance pro papai. Se nós dois ganharmos... Se nós dois ganharmos... Ganhar, a mamãe vai ter que comprar... A mamãe vai ter que comprar canudinho pra nós comer. Ah, então tá bom. Ah, então a mamãe vai ter que comprar canudinho pra nós, hein? Se nós dois ganharmos. Se nós dois ganharmos. Beleza, então. Tom vai Matheus é 1, tom vai Matheus é 2, tom vai Matheus é 3 e já matou! O papai ganhou é essa! Até que enfim, papai ganhou mais uma! Eu empatei com você! Empatou? Empatou nada, você ainda tá na frente. Mas vamos lá, vamos mais uma então, Matheus! A última agora, a saideira, Matheus! Bora lá então! Passa o meu carrinho pra cá. Qual que vai ser o seu piloto? O meu vai ser o Luiz Hamilton. E o seu pode ser o Vettel. Então me empresta aqui o Luiz Hamilton! Bora lá então, Matheus! Bora lá no 1, Matheus! Bora lá no 2! Bora lá no 3! E já! Ih, pegou no seu pé! O papai ganhou, Matheus! Se fosse por pó, a gente tava empatado agora. Então agora, bora pro desempate? Apesar que você já ganhou, né? Você que me deu uma chance, né? Mas você já ganhou, cara. Bora lá então, pra mais uma. Ó galera, essa daqui é a última. Essa daqui merece o likezinho. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de inscrever-se no canal pra chegar notificações de novos vídeos pra vocês, galerinha. Vai na nossa playlist que lá tem todos os vídeos do canal, né, Matheus? Ela não é? Ela não é? Ela não é, Mané? Então bora lá, Matheus! 1, 2, 3 e já! Ganha todas, cara! Aí como é que eu faço? Aí fica difícil esse jeito. Todas o Matheus ganha. Ah, é porque você pega impulso, né? Ah, então tá bom. Galerinha, se você gostou desse videozinho, deixa o likezinho, inscreva-se no canal, Matheus. Bora dar tchau pra galera! A gente já saiu dando tchau, Gompiruleibe. Tchau, galerinha! Beijo! Fui! Fui! Fui!